Amor Faz tanto tempo que eu não vejo o seu olhar E esse sorriso assim que só me faz feliz Feliz E é tudo bom demais quando tenho você Eu tenho você me acariciando e me deixando assim Mas completamente apaixonado por você Você chegando e alegrando o meu viver Eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais, sem limites de parar Eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais, sem limites de parar Faz tanto tempo que eu não vejo o seu olhar E esse sorriso assim que só me faz feliz Feliz E é tudo bom demais quando tenho você Eu tenho você me acariciando e me deixando assim Mas completamente apaixonado por você Você chegando e alegrando o meu viver E eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais, sem limites de parar Eu fico assim, amor, assim, amor Eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais, sem limites de parar Eu fico assim, amor, assim, amor Eu fico assim, amor, assim, amor Tira o pé no chão e vem com a Magnífico Segura esse swing Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, voltar Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite, bate aquele desespero Rolo pela cama agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Pega o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Te amo, te amo, te amo Quero falar agrando no seu olhar Mandar o fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Aqui só tem alegria É Magnífico Quando chega a noite, bate aquele desespero Rolo pela cama agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Não dá pra segurar Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim na saudade que está Tá queimando, queimando, queimando Queimando Isso é magnífico Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar E aí, paixão, o meu coração Paixonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar Senhor! Magníficos! No clima do verão! Jura em cima! Vem, vem, vem! Queria ser um peixe, mergulhar no seu aquário Queria ser a data pra marcar seu calendário Eu e você Espera pra ver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver como estão aqui me cabe o nosso amor Eu e você Quer pagar pra ver Quer pagar pra ver Quer pagar pra ver Me diga se você vai entrar na minha vida Eu sou a sua música preferida Diga que sou seu bem me quer Seu anjo, sua fada, sou o que você quiser Quer falar no meu ouvido bem baixinho Que me ama e me convença a me levar pra sua cama Me dá uma noite de prazer Eu toco tudo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Oh, tô louca pra me entregar E aí, paixão O meu coração Tá sonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar Jogue em cima e vem! Vem, meu balanço! Vem! Calvinho na guitarra! Magníficos de verão! Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver a combustão, a química do nosso amor Eu e você Quer pagar pra ver Me diga se você vai entrar na minha vida Eu sou a sua música preferida Eu sou a sua música preferida Diga que sou seu que me quer Seu anjo, sua fada, sou o que você quiser Falar no meu ouvido bem baixinho Vem, me convença a beleza pra sua cama Me dá uma noite de prazer Eu tomo tudo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar E aí, paixão O meu coração Paixonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar Tudo que eu quero agora é estar contigo Simbora Simbora Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar E aí, paixão O meu coração Paixonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar Tudo que eu quero agora é estar contigo E te amar Esse é o nosso som do verão Vem com a Magnificoos Quando você me olha, amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Vem! Vem o tema do verão Isso é magnífico Amor Quando você me olha amor, fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada, quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha amor, fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada, quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos, meu prato perfeito é você Você é minha paixão, você é o meu tesão, amor Você preenche todos os requisitos, meu prato perfeito é você Você é minha paixão, você é o meu tesão, amor Meu tesão é você, meu tesão é você, amor Amor, meu tesão é você, meu tesão é você, amor Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, girl Magníficos de véu Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no peixe que a morena me deu Foi no peixe que a morena me deu Foi nesse peixe que aconteceu Foi no peixe que a menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Vamos jogar em cima, joga em cima, joga em cima Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, girl Eu preciso segurar essa onda que quer me afogar Eu preciso segurar Eu preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no peixe que a morena me deu Foi no peixe que a morena me deu Foi nesse peixe que aconteceu Foi no abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi nesse peixe que a morena me deu Foi no 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 peixe que a morena me deu Vem o país bem, vem o país bem Magníficos, esse é o clima, vem pro verão com a gente Parece que tudo tá desmoronando, saudade vai me perseguir até quando? Que falta tenho de você, é só esse preciso te ver Faz tempo que nós nem trocamos palavras, que falta que eu sinto de suas risadas Cê lembra do nosso apê, nós dois assistindo TV Tenho fé, que um dia vou ser novamente a sua mulher Ainda tenho esperança na força do amor Como castelo de areia esquecido na praia sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma abelha sozinha, sem flor, sem rainha, sem não pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Tenho fé Que um dia vou ser novamente a sua mulher Ainda tenho esperança na força do amor Como castelo de areia esquecido na praia sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma abelha sozinha, sem flor, sem rainha, sem não pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Lê, 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 lê Por amor Eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento vendo a volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu beijo em seus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estúdio, corpo e alma entrega em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estúdio, corpo e alma entrega em tuas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Oh, 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 oh Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu beijo em seus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estúdio, corpo e alma entrega em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estúdio, corpo e alma entrega em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim É muita paixão com o coração só, hein Oh, coisa gostosa Magníficos Magníficos Oh, oh, oh Por amor O que que é isso, hein, minha gente? Quero do querer, se vai querer Me querer, querer mal, querer bem Ou ninguém é de ninguém Quero do querer, se vai querer Me querer, querer mal, querer bem Vamos Magníficos No clima do verão Todo mundo saca que plebando é chato, tira onda Mas eu quero ver até onde você vai chegar Seus dias fica é love, love, te perder a conta Mas a incerteza bate quando você não está Será Será Tem outra garota apaixonada como eu Será Estou só esperando a hora de dizer adeus Será A mais pura verdade tudo o que me prometeu Será Sei lá Sei lá Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Bom demais Magníficos Será 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 Tem outra garota apaixonada como eu Será Está Só esperando a hora de dizer adeus Será A mais pura verdade tudo o que me prometeu Será Sei lá Diz que vai, diz que vem Desquerer bem, querer bem É namoro, amizade, diz pra mim, me vem Tá legal, tudo bem Desquerer me querer bem Deixa o amigo, deixa a ver, diga lá Quero te querer, sim, vai querer Me querer, querer mal, querer bem Ou ninguém é de ninguém Quero te querer, sim, vai querer Me querer, querer mal, querer bem Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de ver? Será Deus? Será? A mais pura verdade, tudo o que me prometeu Será? Sei lá O que faz, o que vem Desquerer me querer bem É namoro, amizade, diz pra mim, neném Tá legal, tudo bem Desquerer me querer bem Deixa o amigo, deixa a ver, diga lá, meu bem Se é namoro, amizade, diz pra mim, neném Chamego ou chamego, diga lá Quero te querer, se vai querer Me querer Vamos lá Tira um perigão Ah, até que vi que bom você apareceu Pra levantar, mandar pro céu o meu astral Que estava quase enferrujando sem te ver Também estava louca, doida pra te dar um beijo Beber o mel, me lambuzar no teu seu beijo Passou o tempo, mas eu nunca, nunca te esqueci Deixa eu tocar nas curvas do teu corpo Deixa eu colar você em mim Meu coração flutua leve e solto E pra vingar legal, tira o pé Proximo Turbina acelera, dá vapor E vem com a gente na palma da mão Entre nessa festa e dê um show Porque você ganhou meu coração Turbina acelera, dá vapor E vem com a gente na palma da mão Entre nessa festa e dê um show Porque você ganhou meu coração É magníficos Acelerando, viu É magníficos A preferida do Brasil Até que vi que bom você apareceu Pra levantar, mandar pro céu o meu astral Estava quase enferrujando sem te ver É, também estava louca Doida pra te dar um beijo Beber o mel, me lambuzar no teu seu beijo Passou o tempo, mas eu nunca, nunca te esqueci Deixa eu tocar nas curvas do teu corpo Deixa eu colar você em mim Meu coração flutua leve e solto Voando nesse amor sem fim Assim, 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 assim Turbina acelera, dá vapor E essa galera linda na palma da mão Entre nessa festa e dê um show Porque você ganhou meu coração Turbina acelera, dá vapor E vem com a gente na palma da mão Entre nessa festa e dê um show Porque você ganhou meu coração É magnífico É magnífico Acelerando a mil É magnífico A preferida do Brasil É magnífico Acelerando a mil É magnífico A preferida do Brasil Brasil É magnífico Acelerando a mil É magnífico Acelerando o Brasil A tende que fazer É magnífico Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto